Música Toque de bola para o arremate, o chuveiro na área, o cabeceio e o gol Gol do Peixe Gustavo Moreira, camisa número 2 Aquele jeito, olha o lançamento, parou hein Tenho condições, escorre gol, ficou de pé, tocou para o cima, vai fazer o golaço O Santos no contra-ataque com Gustavo Moreira Lucas Barbosa Gustavo Moreira, tem bola para dentro da área, tem sobra, está na cara do gol, vai pintar o gol Música 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 Chega no quarto e o Gustavo Moreira Música 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 Puxou a marcação, fez o passe para o Juan, ele contra o Gustavo, bem na marcação camisa 4 do Santos Música 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 Tchau, tchau. 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 E lá vai, Gustavo Moreira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.